Os vinhos são feitos todos com vinhas velhas? Tudo com vinhas velhas, exceto os vinhos brancos que têm parte de vinhas novas. De resto, tudo com vinhas velhas, dos quais as grandes reservas são vinhas de 80 anos, cerca de 80 anos. E todas as castas misturadas? Todas as castas misturadas, mas como sabe, todos os anos morrem em cepas, não é? E essas cepas são replantadas, replantadas normalmente pelas castas que estão, enfim, na barra, digamos assim, para fazer os melhores vinhos, como a Tôriga Nacional, Tôriga Bebe Franca, Barroca, Roriz, Tintocão, Tinta Amarela, etc. Mas, se você for pensar, quantas variedades tem aí num vinha desse? Olha, diz-se que no princípio do século haveria mais ou menos cento e algumas variedades. Hoje em dia, enfim, com as novas tecnologias e o novo pensamento de um vinho de não tantas castas, mas de algumas de maior qualidade, eu penso que entre as 20, 20 e tal castas. É o que tem num vinha desse? Sim, há partes das vinhas que temos mais que isso, devemos ter 30 e tal, 40 variedades. Mas não são praticamente vinhas para produzir bons vinhos. São vinhas porque vai produzir uvas, que temos que produzir, não é? E depois vendemos as uvas a outras pessoas. Música Tem até aquelas oliveiras além. As oliveiras, ali é a cidade da Régua. Do outro lado é a cidade do Lamego. Podemos dizer, portanto, que a Quinta da Cansa Amarela fica entre as duas cidades aqui do Douro. Música 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 Com mais de 50 anos, 40, 50 anos, pode ver aqui. Algumas até mais. Por exemplo, repare, tudo isto tem uma grande mão-obra. Para produzir uvas desta qualidade. Como vê, as castas são praticamente as mesmas. Neste momento, deste lado, devemos ter barroca, tinta roriz, touriga franca e alguma touriga nacional. É feito, o trabalho é feito pela mão, não é? Não há para mecanizar nada. Nada, não há possibilidade de mecanizar nada. A única mecanização, entre aspas, que existe é precisamente o transporte da uva, porque nós abrimos aqui uma pequena estrada, que vai até ao Cume, e, portanto, vem a camionete, não a camionete, e vai levando, enfim, as uvas a cada quarta hora, mais ou menos. Música Música Aqui é uma sala de degustação. Não, não é uma sala de degustação, não. É um armazém só de vinho do Porto. Ah, é um armazém do Porto. Exatamente. É aqui que nós guardamos as nossas relíquias, digamos assim. Temos vinhos muito velhos, e, como sabem, quando pedem um 10 anos, um 20 anos, um 30 anos do Porto, não é propriamente 10, 20 ou 30 anos antes. É um lote, não é? Cuja média dá 10, 20 ou 30 anos. E, portanto, estes vinhos são muito importantes para nós, para nós fazermos estes lotes. Um dos mais antigos é este aqui, que tem cerca de 70 e tal, 80 anos. Depois temos vinhos de 30, 40 e 20 anos, não é? Uma das coisas importantes, como sabe, para o envelhecimento do vinho do Porto é o calor, e nós temos calor, normalmente, desde abril até novembro, e umidade. Mas a umidade, normalmente, não existe. E, antigamente, os meus antepassados deixavam o armazém com terra, e onde lançavam água. E, portanto, essa água evaporava. E, portanto, tinha o casamento ideal para o envelhecimento do vinho do Porto. Tinha o calor e tinha a umidade. É uma coisa que nós preservamos e que gostamos de mostrar às pessoas, porque é absolutamente diferente, não é? Sim, no chão de terra. No chão de terra. Aqui era um lagar. E é uma coisa engraçada, porque, antigamente, só os homens é que entravam no lagar. E, portanto, as vindimas eram muito mais tarde, normalmente em outubro. Em outubro já estava frio durante a noite, muitas vezes chovia. E, então, o que é que era? Os homens tinham que fazer xixi. E, para fazer xixi, não podiam fazer no lagar. E, para não irem lá para fora, porque, enfim, estava muito frio, e, na altura, também não se utilizavam as casas de banho que há hoje, nós temos aqui um buraco histórico, que é por onde faziam xixi os homens lá para fora, durante a pisa das uvas. É uma coisa muito interessante e que, hoje em dia, pouco existe. Sim, sim. Porque as pessoas acabaram com estas cenas de coisas. Pronto. E vocês, o vinho é produzido ainda com pisa-pé? Pisa-pé. Exceto o branco. O branco temos outra adega, mais moderna, onde tem uma tecnologia completamente diferente, porque o branco isso não exige, mas os tintos são todos feitos em pisa-pé. Tem que manter a tradição, não é? Tem que mantermos a tradição. E digo-lhe uma coisa, nós não estamos para mudar, porque fica muito mais caro, mas os vinhos, para nós, ficam muito melhor. Aliás, o nosso anólogo é, de opinião, que continuemos a fazer o vinho desta maneira. Foi o que fez o Dodo ser o que era. Exatamente. Tem que respeitar o que eles fizeram. Tem que respeitar o que eles fizeram. E digo-lhe uma coisa, as transformações que se fizeram durante estes últimos anos, pouco melhor fizeram do que aquilo que era antigamente. É evidente que hoje em dia, com a tecnologia, nós conseguimos tapar determinadas coisas que antigamente não conseguíamos. Era um bocado mais difícil, como o controle de temperatura e essas coisas todas. Mas com esse controle de temperatura, com esse aditivo, digamos assim, para fazer um bom vinho, mais moderno, conseguimos perfeitamente fazer com a tecnologia, com o ambiente antigo de fazer o vinho, com uma pisa-pé. E cada vez mais as pessoas têm as modas, tudo mais, voltam? Voltam, se repararam as grandes empresas, acabaram com uma pisa-pé. Mas hoje em dia, todas elas têm lagares, nem que sejam lagares com robôs, para, precisamente, mostrar às pessoas, primeiro, como é que se fazia o vinho, e, segundo lugar, é uma tecnologia que, efetivamente, faz muito bem o vinho. Sim, sim. E isso é muito importante. E, às vezes, o leigo, ele não sabe, né? Que o pé é incapaz de quebrar a semente e deixar o vinho amar. Exatamente. Portanto, o peso humano, entre os 70 kg, 60 e tal, 70 kg, até 80 e poucos, não é? É o peso ideal para esmagar as uvas, não é? Não tirando das uvas a parte que não interessa para o vinho. E isso é bastante importante. E isso é muito importante. E isso é muito importante. E isso é muito importante.